Nós temos várias eleições que estão fazendo com o nosso país e nós temos um governo que está fazendo o efeito aqui por motivos a ele. Mas eu não sei se você não pensa assim, é um pensamento que não está correto. A maioria de gente que está entregando papel, está para ganhar uma placa back. A gente não vai ganhar mais seis minutos. O que é isso? Eu tenho que ganhar uma roupa e mais para ganhar 100 back. E o estímulo para ganhar o formulário, está para ganhar 100 back. E a quantidade de renda que está paga a cerca, está praticamente pensionado não só. Então, para sempre me avisa, rala e fecha, uma, não está bom para disciplina, para compliance, porque é um país que não tem cumprimento, porque é da REC e fecha não tanto assim, um tem para boxe nem outro não diz, pode criar outro problema, não é de uma eleição. Mas principalmente, isso não tem direito de ganhar 100 back. Só para dia 1, não se consagra de 2001 back. Ainda falta de 2002, 2003, 2004, e de 2005 que não vai ralar com seis minutos. Eu não quero que tenha um desejão prudente. O fecha de acordo, rala assim na roupa, sim. Não, não, é regra tal, é regra tal, se tem uma lei, agora que eu vou raiar o formulário, eu vou dar dois minutos para entregar. Se eu não pôr, vou pedir um out-stale. E agora eu vou dar aí, mas isso aqui não tem um out-stale, isso aqui é tudo, é tudo, gente. Eu já sou a hora do rala com seis minutos. Mas, mas, isso aqui, não é de uma descrição de um governo, mas eu vou dar um departamento de balança, mas eu vou dar um departamento de balança, funcionar mundialmente. Se tem uma coisa que eu vou dar uma linha corrada em qualquer departamento, tá? Que eu vou dar uma inconsistência. Então, eu vou dar uma regra, na qual a gente tem, especialmente para o que está, e também para entregar. Eu quero dizer que qualquer departamento de balança mundialmente não tem esse tipo de lugar aqui. Você tem que terminar, você está stricto, você está cumprindo, naturalmente você tem uma placa de back. Eu quero dizer que minha opinião pessoal não tem placa para pagar a gente de back e pensar em uma tarefa fechada e não é obrigada a mandar pagar a placa de back. Mas essa é a minha opinião pessoal.